Olá a todos, nesse vídeo vamos responder uma questão que envolve sequência numérica. Me chamo Galato e Filipe, seja bem-vindo ao canal Educador Interativo. E qual é o próximo termo da sequência numérica? Nós temos aqui os termos que formam a sequência numérica e aqui embaixo nós temos as alternativas. Peço para que você se inscreva gratuitamente no canal, dá essa força para o meu trabalho, é só curtir, tá beleza? Agradeço demais por isso. Quando a gente trabalha com questões assim que envolvem uma sequência numérica, nesse caso aqui especificamente, não vai ter um fim. E aí pelo fato de ter os três pontinhos, esse número não vai acabar nunca, né? Vai só aumentar. Tanto é que olha o salto do 42 com 1.806. Pensando aqui de uma um pouco mais fora da caixa agora. Olha só, esse valor 1 que está iniciando, para poder chegar nesse valor 2, vai pegar esse 1, vai elevar ele ao quadrado, esse 1 aqui, né? Aqui, para começar a questão, ou multiplicar por ele mesmo, né? 1 vezes 1, que vai dar ele mesmo. Isso aqui vai ser igual a 1. Você vai somar com o termo que nós estamos trabalhando no momento, que é o 1. Ou seja, vai somar com 1. Se você fizer o igual, quanto vai dar isso aqui? 1 mais 1 vai dar 2. Aí é o 2 que a gente está querendo encontrar. É o que veio na sequência, olha. Então é o 2 aqui, deu certo. Vamos ver se usando essa mesma ideia, a gente consegue chegar no 6. Então vou colocar bem aqui, olha, o 2 agora, que é o próximo termo. Vou elevar ele ao quadrado, ou multiplicar por ele mesmo, né? 2 vezes 2. Isso aqui vai dar 4. Aí agora eu vou somar, novamente, com o termo que nós estamos trabalhando, que nesse caso aqui é o 2. Olha. 4 mais 2 vai dar 6. Olha. Interessante, interessante, olha. Nós conseguimos também chegar no 6 aqui. Vou fazer agora aqui o 1.806, para poder chegar em alguma dessas alternativas aqui. 1.806 elevado ao quadrado, 3.261.636. E vou somar agora com o 1.806. E aí esse resultado vai dar igual a 3.263.442. Então essa é a tua resposta final. E aí a tua alternativa vai ser a letra C de casa. Beleza? Então uma questão interessante, muito bacana, esse padrão. Não é tão simples, porém, se você treinar esse tipo de questão, treinar bastante, você vai pegar rápido isso aí. Tá certo? Um grande abraço, curte aí, e até o próximo vídeo. Valeu.